Fala rapaziada, aí o sorriso, ó, como é que tá? Tudo certo? Passando aqui pra deixar o nosso, não um resumão, né, mas uma análise mais pós-Grenal, depois desse Grenal na volta aí do futebol, que não deveria ter voltado, mas a gente tem que repercutir, tem que falar, tem que cobrir o Grenal, e a gente cobriu o clássico Grenal, é, vitória do Grêmio, gol do Jean Pierre, teve desvio na barreira, né, um gol de falta do Jean Pierre, e ainda, eu falava à tarde com alguns gremistas, amigos, e eu dizia, olha, acho que o Jean Pierre vai fazer um gol de falta, 1x0 pro Grêmio, pô, e aconteceu, né, muito legal, e é sempre bom ganhar Grenal, né, gente, ainda mais nas circunstâncias que estavam, né, eu, eu, eu gosto muito quando o Grêmio entra no Grenal assim, quando a imprensa tá toda dizendo que o Inter tá muito bem, quando, é, o Cudê é o melhor treinador do Brasil, o Cachecolzinho, aquele que eu costumo tirar onda sempre, é, o presidente deles dizendo que o plantel é muito melhor, e o Grêmio quietinho na sua treinando, né, enfim, então, assim, eu achei que ia ser um jogo pior, mas achei que o Grêmio até surpreendeu pela qualidade que apresentou, né, os jogadores individualmente com muita qualidade, Jean Pierre, um, Matheus Henrique, o outro, a zaga perfeita, como sempre, o Geramel Kahneman, muito perfeito, o Vanderlei seguro no gol, com muita segurança, fez uma grande defesa, numa cobrança de falta do Bosquilha, e aí o Inter não apresentou tanto risco, assim, tanto perigo ao Grêmio, fica, né, a nota lamentável aqui pro árbitro Daniel Nobre Bins, que errou e errou feio, era pra ter expulsado o Musto, não expulsou, qualquer lance, olha, na várzea, os caras iam expulsar o Musto, pelo amor de Deus, né, já tinha cartão amarelo, e pra minha opinião ele arregou, foi cagão, não quis estragar o clássico e acabou não expulsando o Musto, no final do jogo o Alessandro foi lá da Xilique, foi lá falar com o presidente da Federação Gaúcha, né, e dizer que não, tu tem que ser mais imparcial, meu amigo, eu só quero te dar um recado, não foi culpa do presidente da Federação Gaúcha ter que mudar o local do jogo, né, porque ele tava reclamando por causa do mando de campo e tal, a culpa, culpa não, né, foi o prefeito de Porto Alegre que proibiu jogos na cidade, e aí teve que ser mandado o jogo lá pra Caxias, então não é culpa do presidente da Federação Gaúcha, engraçado que agora ele reclama, quando era o outro presidente ele não reclamava, né, enfim, isso aí é papo pra outra hora, e por fim também o Kudê colocando a culpa no gramado, que eu acho ridículo porque o mesmo gramado é pro time que venceu a partida, então, coisas importantes a se falar desse Grenal, o Grêmio tá invicto a oito grenais, em oito grenais eles marcaram um gol só no Grêmio contra ainda do Paulo Miranda, Renato bate um recorde de Tele Santana, tá aí oito grenais invictos, ele tinha sete grenais invictos, então o Renato tá batendo um grande recorde e o Grêmio vence mais uma vez, vai a 12 pontos no Campeonato Gaúcho, e é bom ganhar deles, é bom ganhar Grenal, é bom demais, fica leve, tranquilo, e aí joga uma pressão psicológica pro lado deles, que tem sim, viu, os caras já vão entrar no próximo Grenal com um saco de cimento nas costas de peso, né, porque precisam vencer o Grenal pra dar uma resposta pra sua torcida, vi que a pressão já começou a pegar, vi que começaram já a criticar o Kudê que treinou o quê, porque, né, não apresentou nada de novo o time, entendeu, então a gente joga a pressão pro lado deles e consegue trabalhar mais tranquilo, mais sereno. Certo, rapaziada, deixa o like, te inscreve no canal, tamo juntos, é o Grêmio que cala, dale Grêmio, é bom ganhar deles, né, é os guri, dale!